Música Desce uma geladinha Hoje eu vou perder a língua Vou beber até amanhecer Meu amor me deu fora Me xingou, mandou embora E disse que não quer mais me ver Eu tô perdido, eu só fico andando a ex Se não tem traespinha, meio que amanhã é outro dia Não acredito se ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher, ela cruz Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher, ela cruz Ave Maria Desce uma geladinha Que hoje eu vou perder a língua Vou beber até amanhecer Meu amor me deu fora Me xingou, mandou embora E disse que não quer mais me ver Eu tô perdido, eu só fico andando a ex Se não tem traespinha mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito se ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher, ela cruz Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher, ela cruz Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher, ela cruz Ave Maria Desce uma gelatinha Que hoje eu vou perder a língua Vou beber até amanhecer Meu amor me deu fora Me xingou, mandou embora E diz que não quer mais me ver Eu tô perdido, eu só fico andando a ex Se não tem traespinha mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher, ela cruz Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher, ela cruz Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar, alguém me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher, ela cruz Ave Maria Se eu perder essa mulher, ela cruz Ave Maria É música boa, hein gente Tô gostando demais de ver essa interação com o público aqui Queremos continuar aqui Queremos continuar aqui fazendo nosso forrozão Aproveitando e agradecendo outra vez aqui A organização desse evento Ao prefeito Arthur Vadir, Gueldin, todos os organizadores Fizeram essa festa maravilhosa E deram a oportunidade da dupla João Marcos e Marcelo Estão retornando nesse palco aqui Somos gratos a vocês Vamos continuar então E agradecemos também esse forvão maravilhoso Que tem sempre dado apoio pra gente Valeu gente, obrigado